Olá meus amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, quem for novo no meu canal já se inscreva, não esqueça de deixar o joinha, tá bom? E ativar o sininho. É meus amores, hoje a abertura de caixa, campanha 12. Como vocês podem ver aí, não vendi muito, né, na campanha. Espero que na próxima eu consiga vender mais um pouco. Mas, bora lá, para mostrar para vocês. Consegui vender caixinha de sabonete. A colônia, gente, do dia a dia, aquela que eu já mostro e falo nos folhetos, de um litro. É, a fragança Baby Smell, tem cheirinho de bebê. É muito boa ela, eu indico. É, aqui é a touquinha de cabelo. Ela, foi até uma cliente que comprou, veio até na promoção. E ela é muito boa essa touca, para hidratar o cabelo, né, e colocar o shampoo, gente. Também, ó, muito bom. Esse aqui é o shampoo. Esse aqui é o creme de caixa, de creme, é, Cachos Fabulosos. Creme para pentear, ele também é muito bom. Ó, gente. Vocês estão vendo para vocês verem direito, ó. O nome, ó. Cachos Fabulosos. Também, é, é muito bom. Para cabelo. Essa linha toda, gente, eu indico. O reparador também. Ó, gente. Aqui, é o alicate, de unha. Eu já tenho desse alicate, gente. Ele é muito bom. Para quem tem dúvida, né, ele é muito bom. Eu tenho dele e vendo bastante dele. Aqui, acolá, eu consigo vender um kit desse. E esse aqui, ele estava na promoção. A cliente tirou. E aqui é os folhetos, meus amores. Aqui é o guia, né, que é da revendedora. Aqui já é a campanha 14. Que é a moda em casa. Vem lançamento também nessa moda em casa. Aqui é a de cosméticos, meus amores. Aqui é a campanha 14. Vocês estão vendo aí? Eu ainda vou gravar vídeo, né, mostrando. As novidades que veio. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nessa campanha 12, eu não vendi muita coisa, que nem vocês viram. Espero que a próxima campanha eu venda bem melhor. E quem já for novo, meus amores, se inscreva aqui no canal, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!